Dicas práticas. Estou suspeitando de otite no meu filho. O que eu faço? Bom, se seu filho tem menos de seis meses, ele precisa ser examinado aí num período curto, tá? Entre seis meses e dois anos, a gente já vai valorizar um pouco mais o estado geral, que a gente chama, tá? Então, assim, se a criança tá bem, deu um medicamento, passou a febre, ela tá bem, dá pra você esperar aí, por exemplo, até amanhã pra passar com o pediatra, ou até amanhã pra passar com o otorrino, enfim. Crianças maiores de dois anos queixou de dor de ouvido, em estando bem, como regra, você tem um pouco mais de tempo, tá? Então, você pode dar um analgésico hoje, ah, sei lá, é sexta-feira hoje, eu dou um analgésico, vou vendo como é que as coisas evoluem, tá? É, sempre dê o analgésico, não precisa esperar passar no médico para dar o medicamento pra dor, tá? Não precisa esperar passar no médico pra colocar uma compressinha quente. Ai, mas se eu colocar uma compressa quente, não posso facilitar que aquele ouvido vaze, não, tá? Se o ouvido for vazar, ou seja, se essa criança for ter uma otite supurada, é independente do que você faça, do analgésico ou de uma compressa quente, diferentemente de pingar alguma coisa no ouvido. Quando que precisa ser examinado? Sempre, né? Tá com dor de ouvido, vai precisar ser examinado, mas a urgência desse exame é dada pelo estado geral da criança, tô com dor de ouvido, dê o analgésico. Ainda assim, a criança tá com muita dor, a criança tá muito prostrada, precisa examinar logo, tá? Tô com dor de ouvido, dê o analgésico, a criança tá bem, tá brincando, dá pra gente ir esperando. Por isso que é importante dar o analgésico, isso é uma informação para o médico, uma informação muito importante. Como essa criança fica quando ela tá sem a febre, tá? Sem a febre, ela consegue comer? Ela consegue brincar? Ela consegue se alimentar? Consegue tomar líquido? Não consegue? Tudo isso vai influenciar, tá? Mas, e aí, se a criança tá muito prostrada, precisa ser examinado o quanto antes, tá certo? Mas o analgésico sempre pode dar e a compressinha quente sempre pode fazer, né? Como é que você vai suspeitar de uma complicação? Começou a vazar o ouvido, começou a sair um catarro pelo ouvido, ficou inchado atrás da orelha, tá vermelho atrás da orelha, tudo isso. Essa criança tá andando meio esquisita, parece que tá desequilibrada. Todos esses são sinais de que pode estar acontecendo uma complicação, tá? Mas, via de regra, né, a gente tem um tempo aí para conseguir examinar. Agora, tá com dor de ouvido, você vai precisar passar essa criança em alguém, tá? Você vai precisar passar essa criança em alguém. Adulto, tá com dor de ouvido, mesma coisa. Toma um analgésico, vê, tá? Mas precisa ser examinado. Então, vamos lá.